Esquisitices da moda Eu nunca sigo, tipo, eu gosto até das roupas que vendem na loja e tal, quando estão na moda, mas tem algumas que eu não gosto e também eu criei de uma maneira, eu criei uma minha própria moda. Cara, uma vez, quando eu tava em Angra mesmo, eu vi a maior invenção da moda, cara, era tipo uma blusa que tinha um cubo desenhado, tipo, ah, uma blusa que tinha um cubo, mas não era uma blusa que tinha um cubo, ela tinha sensor de voz, você ligava ela, a luz ficava ligando, oi, ela fazia assim, do volume da sua voz, era muito show. A história é assim, eu tava lá, eu botei uma foto de uma pessoa que eu achei num site, num outro site de pescusa, de pescusa, de pesquisa, que começa com G, mas tá. Enfim, aí lá tinha um cabelo com mecha, que aqui era roxo ou verde, e aqui era roxo ou verde, era uma troca dessas cores. Aí eu fui, levei pro salão, achei lindo, e aí eu pensei, pô, eu quero ser ruiva, então eu vou fazer várias mechas vermelhas. Muita gente confunde com rosa, mas é vermelho, entendeu? É, o que não, mas acontece que eu não sou uma pessoa muito paciente, muito, muito calma também, não, não, eu não sou. Calma, Júlia, calma! Calma a boca! Não, falta muito, muitas lojas pra nosso tipo de idade. Às vezes quando tem, tem umas lojas que são legais, mas às vezes o tecido é ruim, são, é bonito, mas é muito caro. Algumas coisinhas não tá na moda, fica esquisito. Falta muito estilistas que pensam no nosso jeito, tipo, às vezes eu vou num shopping, vou numa loja e tem, tipo, uma blusa toda bonitinha e tem uma coisa caída, assim, que é o fim do mundo, aquela roupa. As estilistas mesmo das lojas podiam ser pra adolescentes, podiam ser a gente, porque a loja exatamente não tem invenção pras roupas. Eu concordo com ela, eu acho que devia até ter, eu não sei se foi isso que você falou, que devia ter um estilista que fosse adolescente, não necessariamente nós, mas que fosse adolescente, sabe, da nossa idade. Devia ser a gente mesmo criando, porque a gente ia gostar. Tá, tipo, eu vi um estar com um salto, tipo, que tipo de estilista, tipo, pensam, ah, agrada as pessoas. Não, mas não agrada. Então, quando a gente quer uma coisa, ou uma coisa específica, ou uma coisa, mesmo blusa, roupa, saia, sapato, essas coisas, a gente tenta encontrar, mas a maioria das vezes não consegue, porque o número da roupa não cabe, ou falta loja pra nossa idade, tem sempre alguma coisa atrapalhando o nosso caminho da moda. Tchau, tchau.